Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. Agora para a gente acompanhar mais uma vez a condição dos cafezais brasileiros, sobretudo na principal região produtora do país em Minas Gerais, no sul de Minas. A gente vem acompanhando essa intensa seca e alta temperatura que atinge lá a região. E para dar um panorama do que está acontecendo, quais são as condições das lavouras, a gente conversa agora com o Mário Ferraz de Araújo. O Mário é gerente do Departamento de Desenvolvimento Técnico da Cochupé. Seja bem-vindo, Mário, Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Virginia. É muito bom eu estar aqui de novo. Mário, a gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, inclusive junto com a Cochupé, a real situação dos cafezais, essa falta de chuva, o retorno tardio dos bons volumes para a região do café. Eu queria que você começasse falando para a gente como é que está o cenário hoje. Continua chovendo pouco, ainda está muito quente. Como o produtor tem encontrado a lavoura nos últimos dias? Virgínia, realmente a situação está um tanto quanto complicada. Nós tivemos aí a semana passada, início da semana, houve até um... As temperaturas caíram bastante, mas também as chuvas nem chegaram e foram embora. Então, a partir do meio da semana, as temperaturas tornaram a aumentar e as chuvas ainda não vieram. Então, o volume de chuva está bem abaixo do que seria ideal para o desenvolvimento da lavoura, né? Nós já estamos aí dia 9 de novembro, então a terra realmente tinha que estar bem mais... Com maior volume de água, ter recebido mais água e, infelizmente, não é essa situação. Ainda o solo está bastante seco e, para piorar o cenário, as temperaturas tornaram a aumentar, né? Então, hoje mesmo, a temperatura está bem alta. Ontem, também, as temperaturas máximas registradas foram bastante acima do normal. Mário, a gente até tinha previsão de chuva nos últimos dias aí para a região. Os modelos meteorológicos indicavam essa possibilidade, inclusive de forma abrangente. Isso não aconteceu em Minas? Ou choveu em um lugar, no outro não choveu? Ainda acontece de forma muito irregular. Como é que tem sido essa distribuição da água? As chuvas estão bastante irregulares na nossa região aqui desse sul de Minas, em torno de Guaxupé. Em alguns locais, choveu um volume até significativo, mas de maneira bastante pontual. Então, a chuva, ela está muito esparsa, ela não está ocorrendo de maneira generalizada, né? As previsões de chuva não estão se confirmando, né? Então, vem a previsão que teria uma semana de chuva, como a da semana passada, e realmente não choveu quase nada. Mário, você enviou algumas fotos aqui para o Notícias Agrícolas de Monte Santo e Nova Resende. Eu vou pedir até para o meu editor de vídeo colocar na tela aqui. Chama atenção pela condição do café. Isso é o cenário geral da região? Ou tem alguma área que a Labora tenha sentido mais esses impactos? Como que a Corxupé tem avaliado por toda a área de atuação da cooperativa? Essa situação em que nós mandamos as fotos, elas estão ocorrendo de certa forma generalizada, tá? Este ano de 2021, o próximo ano de 2021, já seria um ano de safra menor. Mas essa condição de baixo volume de chuva e altas temperaturas, né? Isso fez com que o déficit hídrico aumentasse significativamente. E as lavouras de café assentissem muito, né? Nós não temos lembrança de um ano como esse. Então, realmente é preocupante. São várias regiões com o mesmo problema que nós temos registrado, né? E não é difícil imaginar que realmente nós teremos uma grande quebra de safra. Mário, nós tivemos em setembro aquela florada generalizada. Inclusive, a Corxupé trouxe isso em pauta no segundo fórum de clima e tempo. E era esperado que as chuvas acontecessem em seguida, para a gente ter o bom pegamento do chumbinho e tudo mais. Você consegue dar um panorama geral de como estão essas lavouras, onde as floradas abriram? Como é que tem sido vida para o produtor? O que você pode falar para a gente, referente àquela florada generalizada que abriu? Então, essa florada generalizada que ocorreu, nós tivemos muitos casos aí que não houve o pegamento, né? Não teria como ocorrer, haja visto o estado dessas lavouras, né? Então, o que nós podemos dizer é que houve um problema de pegamento desta florada, né? Que vai se confirmar somente na safra em 2021. E que esse prejuízo, ele já está ocorrendo, né? Não tem como a gente ir contra a fisiologia da planta, né? O cafeiro, o arábica, é uma planta, de certa forma, até mais resistente para o robusta ou o conilon com relação ao déficit hídrico, mas ele tem o máximo que ele suporta. E acho que esse máximo realmente já foi atingido. Então, além, volto a avisar, além da falta de chuva, o grande problema são as altas temperaturas, né? Nós nunca tivemos um setembro e um outubro tão quente. E agora, novembro tornou, agora essa semana tornou a esquentar, né? Então, realmente, a situação é muito preocupante. É, Mário, quanto que tem ficado as temperaturas máximas por aí? Só para a gente entender. Olha, agora, até a coincidência, eu estava olhando ali no pra cá, né? O carro, o termômetro do carro estava marcando 38,5. Muito quente. É muito quente para a nossa região, que é caracterizada com o clima menos, né? Então, isso aqui deveria estar nos 25, 26 graus, e nós estamos quase, estamos mais de 10 graus acima do nosso normal, né? E, Mário, quanto que seria necessário chover para realmente levar o alívio que o produtor precisa para essa planta conseguir voltar a produzir, se desenvolver? Vale lembrar que você já falou aqui para a gente que tem um déficit dítrico muito acentuado nesse ano. Então, tem que chover, mas precisa chover bem também, né, Mário? Não é só em termos de volume, né? Se você chovesse aí 100 milímetros, 150 milímetros, né? Estaria, estaria de, assim, a situação estaria um pouco remediada. O problema é que, às vezes, dá uma pancada de chuva, pode chover até um grande volume em pouco tempo e grande parte desse volume se perde por escorrimento. O que nós precisamos realmente é da invernada, que o pessoal chama na roça, né? Seria aí uma semana de chuva, nem se fosse chuva mais amena, mas que realmente mantivesse a umidade do solo, né, no nível bom e abaixasse essa temperatura. Com isso, a evapotranspiração seria menor, né? E a planta teria maior chance de se recuperar, né? Então, além do volume aí de 100 a 150 milímetros aí, mas esse volume, ele tem que ser bem distribuído e tem que ser constante, né? Nós não podemos ter o que ocorreu, dar uma pancada de chuva aí e essa chuva cessa, né? Mário, eu sei que a gente precisa acompanhar o desenvolvimento da lavoura, a evolução das chuvas, como vai acontecer. A cooperativa já consegue falar em porcentagem para as baixas na produção de 2021 ou a gente precisa aguardar mais um pouco para ter essa informação? Virgínia, seria muita leviandade de nossa parte falar o número, tá? Nós não podemos nos comprometer com a quebra de safra com o número aberto aí, tá, por assim dizer. Então, nós temos que realmente avaliar o que vai ser esse novembro, como vai ficar dezembro, porque aí sim o técnico tem uma condição melhor de avaliar a lavoura. E, às vezes, nós vamos ter até uma expectativa pior do que nós estamos tendo agora, né? Então, por isso que nós estamos trabalhando com muita segurança para, na hora que a gente soltar uma notícia, é realmente uma notícia muito bem fundamentada. Então, nós não queremos nos arriscar soltando o número aí para a mídia, porque a gente sabe do papel que a Cochupé exerce na cafeicultura brasileira e também, por que não dizer, na cafeicultura mundial. Então, seria muita leviandade de nossa parte sair com o número aí. A gente sabe que a safra 2021, certamente, será menor do que a 2019. Não tem como ser diferente, né? As condições estão muito piores do que após a safra de 2018, que foi aflorada de 2018, que refletiu na produção de 2019. E por que eu comparo com 2019? Porque também, como 2021, era um ano de pianilidade negativa. Então, safra mais baixa, né? Então, o que a gente tem para relatar é que no nosso feeling, essa safra será menor que 2019. Agora, o quanto? Isso aí seria muito leviandade a gente passar o número para a mídia numa hora dessa. Mário, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar aqui com o Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para a Cochupé voltar mais vezes, para a gente passar, então, as condições reais do sul de Minas, principal produtor de café de Minas Gerais. Do Brasil, perdão. Virginia, é nós que agradecemos a oportunidade e pode contar conosco quando precisar. Obrigado. Um abraço. Muito bom. Portanto, essa foi a nossa parada em Guachupé, onde a gente conversou com o Mário Ferraz de Araújo, que é gerente do Departamento de Desenvolvimento Técnico da Cochupé, que trouxe para a gente aí um parâmetro do que está acontecendo nas lavouras de café. Como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, o déficit dítrico nesse ano em todo o estado de Minas Gerais e também ali na Alta Mogiana, na produção ali de São Paulo, é intenso. A situação, ela é preocupante para o setor. O Mário destacou que, além da falta de chuva, as temperaturas estão muito mais elevadas do que é esperado para a região, inclusive atingindo aí de maneira muito expressiva as lavouras que estão em cidades que não deveriam, que sentiriam menos o impacto dessa seca, como, por exemplo, Nova Resende e Monte Santo. O Mário destacou que ainda não é possível falar em porcentagem da quebra para o ano que vem, mas é importante ressaltar que a produção do Brasil do ano que vem, 2021, ela já é mais baixa do que em comparação com esse ano, porque é um ano de bienalidade baixa. O que ele trouxe para a gente é que, com certeza, em comparação com 2019, último ano de ciclo baixo para o Brasil, em comparação com esse ano, a safra de 2021 tende sim a ser mais baixa. Ele trouxe também que a gente tinha sim previsão de chuva para a última semana para Minas Gerais, nos últimos dias, mas essas chuvas seguem acontecendo de maneira muito irregular, o que não leva, então, o alívio, não deixa a planta se desenvolver da forma que era para estar acontecendo nesse momento. A gente teve uma florada registrada em setembro, generalizada lá em Minas, mas, com certeza, como o Fábio, o Mário trouxe para a gente, o pegamento desse chumbinho não deve ter acontecido de maneira tão eficaz como era o esperado, porque as chuvas não se confirmaram. A gente precisa, então, que chova em todo o estado, mas que essa chuva seja constante daqui para frente, para a gente não ter mais uma abertura de florada e sem chuva, para dar continuidade no desenvolvimento dessa safra. Bom, você segue acompanhando a condição de Minas Gerais e também da Alta Mojana aqui no Notícias Agrícolas, a gente segue de olho na condição do Café do Brasil, para a gente trazer sempre para você as principais informações. Não sai daí, eu vou ficando por aqui, mas já já o Notícias Agrícolas está de volta.